Como é que você sai daí? Por que... O Paulo vai ficar perto ou não? Eu não tenho... Nossa! Olha aqui! Como é? Eu tô com o fato do meu... Agora que ficou Ué, tá vendo? Agora... Nossa! Pau, você tá te chamando? Meu Deus! Fais comigo não, Pau Não, não, eu não quero nem saber Deixa eu pegar meu banquinho Meu banquinho de cordinha Vou colocar o pé aqui Aí Agora Deixa, deixa, deixa Daqui a pouco... Pau, meu Deus!